Muito bem, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC, vendo os efeitos de áudio. Um outro recurso muito utilizado aqui dentro dos efeitos é com a questão do volume. Bom, você sabe que com essa linha aqui, que ela é exibida aqui, Show Audio Keyframes, quando ela está aparecendo aqui, você sabe que você pode aumentar o volume, ok? Então a gente pode aumentar o volume ou diminuir o volume em dBs, a mesma coisa que é feita com o nosso áudio mixer, nossa mesa de som, aqui está no canal áudio 1, então tu podes aumentar o volume ou baixar o volume, ok? Aí está, aqui então o áudio está perfeito, então não preciso mexer. Agora, eu não tenho nenhum caso aqui, mas supor que você tem um áudio muito baixo e você precisa aumentar o volume, então você já aumentou o máximo que você pôde aqui e aqui, então aqui está no máximo, só que mesmo assim não deu o retorno que você queria, continua abaixo. Aqui nós temos o volume, consegue ver aqui? Dentro dos efeitos, efeitos de áudio, effects, nós temos o volume. Volume, você arrasta para cá, ele abre aqui, deixa eu clicar no áudio, ele abriu aqui dentro de effects control, o volume. Nós já temos o volume levantado que foi de antes, então ele abriu mais um fx volume. Então aqui nós temos o level, então basta que você coloque 6, que é o máximo, então ele vai aumentar mais um pouco. Muitas vezes é necessário você colocar umas 2 ou 3 vezes, e essas 2 ou 3 vezes você vai aumentando, vai aumentando até chegar no índice que você queira. Claro que aqui está muito alto, chegou a estourar porque o meu áudio estava bom. Mas se o seu áudio está muito baixo e essa linha aqui de keyframe não foi suficiente, você pode colocar vários volumes e ir aumentando. Então este é o efeito de volume que nós temos aqui dentro. Então nós temos 3 formas, ou pela sua linha de keyframe aqui, ou aqui pela sua mesa de efeitos aqui em cima, que você consegue aumentar ou baixar. Lembrando que você sabe que ele tem que ser no máximo batendo no laranja. Agora, se você gravou, se você já gravou um áudio assim, ele está estourado. Você pode até baixar o volume, mas ele vai continuar estourado. Então isso aí é mais complicado porque ele entrou estouradão. Fica mais complicado. Então é isso. Dessa forma você consegue aumentar ou diminuir o volume usando o efeito de áudio de volume. Então é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.